O 15º Suíno no Rolete Está chegando o 15º Suíno no Rolete, a Festa da Família, um evento promovido a cada ano pela paróquia Nossa Senhora do Patrocínio. E para este ano nós trazemos a dupla Emílio Eduardo com seu carisma, com a sua alegria, para fazer essa festa ficar mais bonita do que ela já é. A sua presença, a sua colaboração, sobretudo a sua alegria, é muito importante para nós. Queria lembrar a todos que toda a renda deste evento será destinada à reforma, à revitalização da Igreja de Santa Luzia. Uma igreja querida por todos nós, cartão postal da nossa cidade de patrocínio, um bem religioso também cultural. Nós precisamos deixar aquele espaço mais bonito do que ele já é. E a sua ajuda, a sua presença, a sua colaboração é de extrema importância. Deus abençoe você e sua família. E fica aqui o convite. Dia 11 de junho, domingo próximo, a partir de 12 horas, na Arena Cerrado. Os ingressos estão sendo vendidos no nosso escritório paroquial, ligando no número 3831 1134. No valor de R$ 25,00, crianças até 10 anos não pagam. Lembrando a todos também que no dia do evento nós teremos a bilheteria no mesmo valor, para que você participe um pouco e nos traga alegria. Deus abençoe você. Um grande abraço. Até mais.